O Playstation 5 está entre nós, é isso aí, já foi lançado, muita gente já tem nas suas casas o Playstation 5 e muita gente já fez a pré-compra, tá só esperando os correios que demoram demais entregar na sua casa ou tá só esperando chegar na Joinville Games pra você poder ir lá pegar, é isso aí pessoal. Mas o que todo mundo tem em comum, mesmo você que não comprou o Playstation 5 ainda, é que não tem jogo, todos nós não temos jogos do Playstation 5 ainda porque não saiu nada ainda basicamente, já saiu o console mas não tem muito jogo, então eu vou fazer o seguinte, pra você não ficar chupando o dedo só e tal, você pelo menos fica com uma esperança e você pelo menos presta atenção pra hora que sai o jogo você comprar, que hoje eu vou trazer pra você aqui uma lista com os 5 jogos mais esperados do Playstation 5. O primeiro jogo da nossa lista é o Spider-Man Miles Morales. E esse aqui é um pouco roubado porque ele vai sair também pro Playstation 4, mas pô, é um jogo que a gente tá esperando aí, foi um dos jogos que eles usaram como marketing né, pra divulgar o Playstation 5 e o jogo do Homem-Aranha que teve lá do Spider-Man pro Playstation 4 já foi espetacular, a gente tá esperando que esse novo jogo aí né, com o Miles Morales seja realmente sensacional e os trailers já tem mostrado isso né, vai ter uma modificação agora, o Miles Morales pra quem não sabe, ele tem os mesmos poderes do Homem-Aranha, só que ele tem uma coisa a mais ainda, ele tem um poder de choque, ele consegue controlar aí a energia e tal, é bem maluco, eu não sei explicar direito o poder dele, mas isso vai dar uma novidade na gameplay e vai deixar essa gameplay desse jogo que já é maravilhosa, ainda mais divertida, pra gente poder explorar aí Nova York agora com Miles Morales e com seus poderes de raio aí cara, então com certeza é um jogo que precisa dar nessa lista, porque ele com certeza vai ser muito melhorado, ainda mais pro tá vindo agora com 60 FPS, com fidelidade gráfica muito melhor e tal, com mais mobilidade, um jogo que vai realmente ser muito melhor de você experienciar ele no Playstation 5. O segundo jogo da nossa lista é o Demon's Souls Remake, é esse aí também, pelo amor de Deus né, jogo lá do Playstation 3, vai ser um remake, então aquele negócio né, remake tá, mas é um remake que tá todo mundo pedindo, vai ser um remake completo, então eles vão mudar um pouco da gameplay, os gráficos estão sensacionais mesmo assim, é um dos jogos da franquia Souls mais bonitos, com certeza acho que é o jogo mais bonito de longe da franquia Souls, tá muito da hora, e Demon's Souls é um jogo que pouca gente teve a oportunidade de experimentar, porque ele só tinha no Playstation 3 né, não foi feita nenhuma versão dele pro Play 4, não saiu pra PC, então é um jogo que é muito famoso né, a galera conhece hoje em dia, por conta da grande popularidade que o Dark Souls teve depois, mas pouca gente teve a oportunidade de jogar por conta dele, não ser muito fácil de você pegar ele aí né, você tinha que pegar realmente um console mais antigo e tal, e ter jogado na época mesmo, porque foi um jogo que vendeu pouco né, na época, mas tá aí cara, vai vir agora com o remake, eu tô muito no hype, eu sou muito fã da franquia Souls, então com certeza eu vou pegar logo na estreia, pra poder experienciar essa delicinha que vai ser o Demon's Souls Remake no Playstation 5. O terceiro jogo da nossa lista é Gran Turismo 7, e esse também a gente espera muito, por quê? Porque o Gran Turismo não é ruim, os outros que saíram e tal, mas a gente sabe que ele deu uma decaída brava, o Forza passou, mas passou fácil a franquia Gran Turismo, e desde então a franquia não consegue voltar aí a ser o grande rei dos jogos de corrida, e tem agora toda essa oportunidade aqui no Playstation 5 né, nova geração e tal, Gran Turismo a gente sabe que sempre pega os gráficos aí, na verdade jogo de carro no geral, pega os gráficos e sempre porra, faz um negócio absurdo assim, você não acredita que aquilo é um videogame de tão boa que é qualidade né, desde o Playstation 2 eu acho que assim, a gente sempre fica embasbacado com a qualidade desses gráficos, e agora no Playstation 5 eles não tem como baixar essa nossa expectativa, porque só pelos trailers dá pra ver que vai ser um negócio realmente absurdo, agora o que a gente vai ter que esperar, é pra ver se ele vai conseguir realmente trazer de volta aquele sentimento que a gente tinha jogando lá no Playstation 2, ou no próprio Play 1, de ser o melhor jogo de corrida, disparado, com muita coisa pra você fazer e tal, vamos ver se o Gran Turismo consegue pegar essa coroa de volta, o futuro dirá, mas tá aí cara, com certeza é uma coisa que vai inspirar muito Gran Turismo 7. O quarto jogo da nossa lista é Hogwarts Legacy, isso mesmo, um jogo de mundo aberto, da franquia do Harry Potter, inspirado aí em Hogwarts né, que é a escola, é o colégio que a galera vai pra aprender a ser bruxo, você não vai jogar com o Harry Potter, você não vai jogar com a Hermione, você não vai jogar com a Rony, você vai criar o seu próprio personagem nesse RPG de mundo aberto, baseado aí na franquia maravilhosa do Harry Potter, cara, eu estou empolgadaço, eu sou muito fã da franquia Harry Potter, depois que eu cresci, pouco menos, mas eu li todos os livros, eu assisti todos os filmes e tal, quando eu era adolescente, realmente era uma parada que eu gostava demais, e os jogos, eu sempre me diverti muito cara, desde lá no Play 1, eu joguei todos que tiveram no Play 1, tiveram 2 né, mas eu também joguei vários no Playstation 2, que teve lá né, o 3, o Prisioneiro de Azkaban, o Cálice de Fogo, a Ordem da Fênix, depois da Ordem da Fênix eu parei de jogar os jogos, não sei porquê, achei meio sem graça, o da Ordem da Fênix é um jogo bem legal, eu joguei no Play 2 né, o Play 3 já, mas é isso que eu estou esperando, esse mundo aberto, eles estão realmente prometendo fazer a Hogwarts completa mesmo, para você poder explorar tudo mesmo, ser um mundo aberto muito legal, com áreas bastante legais para você visitar né, o Beco Diagonal e tal, para você ir lá comprar as suas coisas, parece que realmente vai ser um RPG bem imersivo desse mundo do Harry Potter, e cara, é uma parada que eu não entendo como não teve até hoje, como os caras não tiveram essa ideia de fazer um jogo assim né, mas agora está vindo aí no Playstation 5, e com certeza a gente vai se divertir demais nesse mundo, eu já, eu tenho certeza disso. E o quinto jogo da nossa lista é... É, a gente não tem nada além desse símbolo, a gente só tem o nome do jogo, chama Ragnarok, God of War Ragnarok, mas a gente está empolgado, porque God of War, o último foi legal para caramba, e porra, os caras fazem bem feito, eu não tenho que falar, o jogo é muito bem feito, é muito da hora, e também é aquele negócio no Playstation 4, os gráficos já foram ridículos, imagina como vai ser no Playstation 5, então, está aí, a gente não tem nada, não tem nada o que esperar, realmente tem um símbolo, tem uma frase, mas, né, o que eu vou falar aqui, a gente está esperando, não tem o que falar. Mas é isso aí, galera, esses aqui foram os 5 jogos mais esperados do Playstation 5 aqui da Joinville Games, mas eu sei que faltaram vários outros jogos que poderiam ter entrado nessa lista, então, faz o favor para mim, deixa aí nos comentários o jogo que você acha que faltou aqui nesta lista, me explica porquê, ou me diz também porquê que você acha que um dos jogos que eu coloquei aqui não deveria estar nessa lista, pode deixar aí nos comentários, a gente discorda e concorda, e vai conversando e vai fazendo aquela farra toda, que é legal sempre a gente conversar sobre os videojogos aí, né, sobre os videojogos. Mas é isso aí, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo, não esqueça por deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E aí E aí E aí E aí E aí